E olha só, a gente andando por aqui encontrou o arquivo municipal. É um prédinho. E ó, é um museu de arte. A gente aqui sem querer passou no museu de arte. E olha só, é um prédinho. Museu Pátio Herreriana. Hoje a gente está tendo um evento episcopal aí. Então está tudo cheio de padre pela cidade. Museu de Arte Contemporânea. E então a gente tem que voltar aqui amanhã. A gente tem que voltar aqui amanhã. E aí E aí Olha que legal, a chicheta está aqui e está aqui embaixo. E olha quem está aqui, louco da vida. E olha quem está ali, outro, louco da vida. Olha a trilha, chicheca, chicheca, fica de olho, sobrevivência. Vai passear, vai passear um pouquinho. Olha lá, cachorinha louca, nossa, eles se cantou eles, olha, vão ser câmera lá. Bom, está gravando? É importante gravar, eu vou falar uma vez só. Quem acompanha a gente há muito tempo sabe que a gente já discutiu o assunto sobre cortar cabelo e barba dentro do motorhome. Afinal de contas, os ralos aqui são diferentes, são menores, são mangueiras. Então a gente evita sujeira dentro do carro, é claro. A gente já falou isso várias vezes, em vários vídeos. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu faça um vídeo falando de como pesquisar filmes ou pesquisar vídeos dentro do nosso canal, para saber os vídeos que a gente já fez? Os assuntos abordados. Os assuntos, os lugares que a gente já passou, temas como, por exemplo, barba e cabelo, temas como despejos de água, bateria, energia elétrica, gás. Tudo isso a gente tem em vários vídeos falando isso. Então se você quer que a gente faça um vídeo falando como pesquisar dentro do nosso canal os vídeos que a gente já fez, deixa seu comentário aí falando nesse vídeo que aí a gente faz. Se ninguém fala nada, a gente não faz. Bom, falando de barba e cabelo, eu gostava de fazer a minha barba, que eu não gosto de ter barba, com uma giletezinha qualquer, mais vagabunda, dentro do chuveiro de água quente, com sabonetinho, e ficar lá horas no chuveiro. Na autocaravana esquece. Então minha barba virou uma casca de tartaruga. E esquece primeiro porque a gente não fica esquentando muito a água para não gastar muito gás. No verão o Mauro toma banho de água totalmente gelada. Se estiver na torneira. E, além disso... Fazer a barba e jogar no ralo não é legal. Não pode, é. Mas acontece, acontece. Dizer que não acontece, acontece. E sabonete em pedra também não é legal, porque a gente usa sabonete líquido. É melhor, mais fácil. Então, o que que eu fiz? E o seu cortador de cabelo? Você tem um cortador de cabelo. Ah, eu tenho, mas ele só liga no 220. Então, ligar no 220 também é outro problema. Minha energia tem o vídeo. Então o que que eu fiz? Eu comprei, apareceu, sempre procurei. Deixa eu ver, vira, cara. Mas aparecia muitos modelos no chino. Não, vira, aumenta, levanta. Tinha muitos modelos lá nas lojas de produtos chineses. E a Marta sabe, e eu sei, e vocês também sabem, que nem tudo nas lojas de produtos chineses é de boa qualidade. Tem coisas muito boas, ajudou já muito a gente. E esse aqui estava no Lidl. Lidl! E assim, eu já vi uns, mas muito caro. 50 euros, 49 euros. Ah, tá bem, vai, fala sério. Eu fico barbudo, mas não pago 39 euros num barbeador. Lidl, Silvercast, Crest. Tem três anos de garantia na Europa. E é o kit completo, e melhor, é rechargeable, recarregável. E sem fio. Então, recarregável. Você carrega ele, né, pode ser ali. E faz a barba em qualquer lugar que você tiver, ou o cabelo em qualquer lugar que você tiver. Então você, no meio do mato, vai lá e... Até a Marta, se quiser fazer os bigodes e a barba... Ai, eu falei pra você não fazer essa piada idiota. Gente, eu não tenho barba e bigode, é uma piadinha boba dele. Isso é uma praga da minha mãe, que falou que eu ia casar com uma portuguesa de barba e bigode brava. Só de bigode. Eu só não sou brava. Olha, e vem acessórios, e vem acessórios que você troca aqui a cabeça pra cortar. Não tô fazendo propaganda do negócio que eu não ganho nada, eu tô só falando da nossa situação. Isso aqui eu não uso, porque eu não tenho pelo no nariz e na orelha, mas quem tem pelo no nariz e na orelha pode... E é isso aí, tem várias lâminas e coisa e tal, dá pra fazer um monte de... Bom, o mais importante, quanto você pagou, meu amor? Dezenove e noventa, dezenove e noventa, não é vinte. Dezenove e noventa, não é vinte. Tem bolsinha, tem... Ele me encheu o saco e eu enchi o saco dele, porque ele já tinha um... Se eu estivesse lá em Osasco, que quando a gente casou, a gente morou em Osasco, pra quem não sabe, eu montava uma barbearia com um negócio desse lá, cara. Olha só, eu já dei uns dois ou três barbeadores pra ele. A vida inteira implorei pra ele fazer barba com barbeador. Ele não gostava. Ah, eu tinha chuveirinho quente, meia hora na água quente lá, aí a pele ficava macia, aí vinha com a giletezinha e pronto. Mas aqui não rola, aqui parece... Virou pedra, coisa. Então é isso, vamos lá, vamos cortar o barba, vamos cortar o cabelo, vamos cortar os espelos do nariz, os espelos das orelhas. Aqui é o Convento Santo Isabel e aqui o Arquivo Municipal, que nós mostramos à noite. Mas eu queria mostrar pra vocês de dia, porque ele é muito bonito, muito grande. E é a Igreja de San Agustin. Agora é o Arquivo Municipal, mas é a Igreja de San Agustin. Bom, aqui essa rua, essa Rambla, é das grandes marcas, é a rua comercial. Sai lá da Praça Maior, vai até essa outra praça aqui. Muito linda, com várias marcas, várias grifes. São marcas top de gama, misturadas com igrejas, com monumentos, com a arquitetura espetacular da Espanha. O Arquivo Municipal, vai até essa rua. O Arquivo Municipal, vai até essa rua. Olha que parque gigante no meio da cidade. Então, se você ainda não teve a oportunidade de vir conhecer Valado Lid, faça isso, assim que você tiver a oportunidade, porque a cidade é linda, maravilhosa. Agora, se você já veio e só passou, na próxima oportunidade, passe uns dias aqui, porque realmente vale a pena. Viajando geral, recomenda. Ai, olha, tadinho. Põe ele pra lá, amor. Ai, ele é bebezinho, tá assustado. Ai, tadinho. Ó, meu amor, vai. Vai, meu lindo. Vai. Aqui, aqui, amor, aqui. Tá assustado. Correu? Correu? Olha só, bonitinho. Quem tá aqui, ó. Aquele que eu salvei. Ele é velhinho. Imagina, parece que bebê... Não, são pequenos. É muito pequenininho. Sim, mas é velhinho a carinha dele. Ó, que dó. Agora ele fica paradinho. É, pois ele é de volta à natureza, porque aqui onde ele tava, podiam atropelar sem querer, pisar, qualquer coisa. Normalmente, esses bichinhos têm comportamento noturno. É. Mas se ele é velhinho, ele tá cego, ele não sabe o que tá de noite. Ele come raiz, come inseto, come... Talvez ele não seja velho, talvez ele seja um bebê inocente. Ai, que bonitinho andando. Ah, mas a gente chega e ele para. Tadinho. Ele fica avocando a terra. Ai, que bonitinho. Ai, que bom, ele tá bem. Ai, que bom. 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 Que linda essa escultura Nossa, é muito detalhista Muito bonita E olha, a gente estava falando como a Valladolid é linda Foi realmente uma surpresa muito agradável Qualquer lugar que você olha é lindo São 10h45 e olha que noite agradável Hoje está muito mais tranquilo Essa é a terceira ponte que a gente passa Não tínhamos passado por aqui ainda, né Mauro? Não, cai um pouco a temperatura, está de 18 graus agora Está sim Está gostoso a noite, mas ontem estava calmo Ontem, ontem dificuldade até para dormir Mas... Está numa das maiores ondas de calor agora da Europa nesse verão É... Mas agora refrescou um pouco Acho que vai esquentar depois, mas olha que lindo que a gente vai ver É, eu vou te mostrar um negócio que a gente não tinha visto ainda Esquece esse negócio de castelo velho Olha só Agora eu quero umas bolhas, olha que lugar legal Rio Luz, é, eu acho que é um... Hum... Acho que é um museu de... Não, é um circuito de... Milênio Sei lá É, pesquisa aí, fala para a gente o que é Rio Luz Tem um restaurante Está ali, olha que lindo Uma fonte Uma fonte Acho que são exposições, centro de exposições Que bonito Hoje está azul Já vi foto dele verde Olha E continua Sei lá até onde Essa trilha E essa praça beirando o rio Que lindo que é Rio Limpo Eles aproveitaram para fazer essa orla deliciosa Olha E ali Ali é aquele Que tudo indica ser um complexo de restaurantes Descoberto Mistério É um centro de exposições Feiras, teatros, eventos Feiras de astronomia E é isso Também Olha, lindo Lindo mesmo E olha só Tem para todos os gostos Tem um cassino aqui E realmente Acho que a maioria das pessoas não sabe Ele fica meio Distante da muvuca Mas olha que rua linda Tchau 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 Pois é, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo do canal Viajando Geral Aqui de Valladolid, seguindo viagem, só Deus sabe pra onde Olha, mas olha o seguinte, Valladolid vai deixar saudades E a maioria das pessoas com quem nós havíamos conversado não conhecia Vale sucesso Passam direto pela autoestrada E é uma das cidades mais bonitas da Espanha que eu já vi É, muito linda Temos de estrutura e de história e de... Tudo, muito bacana Valeu, obrigado Muito, muito fiche Então é isso, se você gostou desse tipo de conteúdo Gostou do vídeo, deixa seu joinha, seu like, seu comentário Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.